A gente sofre demais, e eu não sei falar nenhum português direito, resolvi ontem fazer matrícula no inglês, cheguei lá na recepção, gente, que povo vão tudo esperando a aula, e eu falei lá com a menina, ô fi, eu quero fazer inglês, e vi o preço e tal, fiz a matrícula, a menina falou pra mim, ó seu Ito, você precisa usar a camisa da escola, eu falei, uai, tá né, fui lá, apaguei a camisa, ela falou, só um momentinho, foi lá pra dentro, passou um pouquinho, veio uma dona lá de dentro, e perguntou assim, Ito, aí eu, oi, sou eu, ela me solta, I am T-Serve, Fima, me deu um gelo na barriga, uma tremedeira nas pernas, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, ela olhou pra mim, eu falei, oi, a M-T-Serve, eu falei, meu Deus do céu, já bateu aqui, desespero, eu falei, dona, não sei falar inglês, não dona, é meu primeiro dia, dona, ela falou, não, meu filho, eu tô perguntando se a camisa M-T-Serve, nossa senhora, aí eu, dei aquela reláxia, eu falei, ô Deus, obrigado, eu falei, ô dona, serve a M, serve a P, não é fácil a vida não, meu filho, não, gente, me venderam esse cachorro aqui, dizendo que era pinte, pensa num cachorro fedido, já lavei essa miséria, com sabão, de sebo, com álcool, um desinfetante, passei perfume, lavei com sabonete, mas não sai a caatinga, dessa desgraça, ô cachorro fedorinha da p***, vê só que cachorro é esse, eu ainda não descobri qual a raça dessa miséria, fedido, exalou a casa inteira, não aguento mais, gente, tô doando agora ele, porque eu não ganho tanta caatinga, insistentemente, tenho mandado áudio pra vocês, só pra gente conversar de boa, você não responde, sua avô, sua casa, sua mulher, fala que você não tá, né, e você tá parada a situação já, amor, já falei com você, que você sabe que seu cachorro é de grande porte, né, filha com pitbull, meu muro aqui é alto, a minha cachorra é caseira, ele não sai de casa, cachorro vira lata, cachorro não tem mais que 10 quilos, seu cachorro forçou o portão, entrou, isso foi estupro, porque do jeito que ele fez com ela, né, e vocês não falam nada, aí tá aqui, ó, 6 filhotes, um saco de ração 60 contas, a cachorra secou o peito, não tá amamentando, dois meses, filhotes aqui, até hoje você não manifestou, fez nada, você não fala nada, fica quieto, saco de ração 60, um pacote, um litro de leite, uma caixinha de leite, tá no Epa, tá 2,40 mais barato, né, os bichinhos tá aqui, ó, isso aí eu tratando, entendeu, então, só, tô mandando esse áudio pra ver se você resolve alguma coisa aí, se você se manifesta, tá, e o seu cachorro, cara, fica passando a porta da minha casa aqui pagando de garanhão, de comelão, despistando, tá, então, o que você tem que fazer também, rapaz, você também tem atitude, moço, tá, você tem atitude, você tem atitude de dono, e como, você também, e fala que vai dar com você, você é avô do ciote aqui, você não é o pai do cachorro aí, você traz esse cacete desse cachorro seu aqui, rapaz, vem, eu sei ele, vem aqui, rapaz, pra você reconhecer a paternidade aqui do ciote, e assumir, se não quiser levar pra sua casa, a minha cachorra, você não vai levar não, agora, se você quiser levar o ciote, que é neto seu e filho do seu cachorro, vocês levam, mas você vai ter que ajudar a cuidar, rapaz, uma só, você quer que mexer com o povo de Itabira, tá, você tá achando que eu vim pra Belozinho pra pagar pau pra vocês aqui, então, eu te mando esse áudio pra você aí, pra sua mulher mandar, colocar no seu ouvido, porque se você não vier aqui até amanhã, tarde, eu ver esse B.O. comigo aí, eu vou no bar do Carlinho, que você fica tomando litrão, hein, mas não é capaz de tratar dos seus netinhos daqui em casa, que eu sustentando sozinho, e tem negócio de fora, levar nada de fora pra caçar pensão e metir, senão eu vou resolver com você, você gosta do litrão, não gosta? Aí eu vou te dar o seu umas formigas de tiragosto, beleza? Você chegou a dar o seu até amanhã aqui, você vem conhecer os seus netinhos aqui, os cachorros, que é filho do seu cachorro, e traz esse cachorrão seu aqui pra ele ver a cachorra aqui, rapaz, que é a minha pituquinha que tá aqui deitada, tá? Que ela tá quieta ali de cá, cachorra caseira, ele não sai pra nada, esse filho do arrega seu pulou o muro aqui, isso foi estupro. Então eu te aguardo você que amanhã aqui, falou? Ô, pessoal, então, eu queria dar um recado aí pro grupo, recado importante aí, pra ficar a conhecimento de vocês, é, a partir do dia 15, 16 e 17, segue normalmente aí os dias 18, 19 e 20, beleza? Falou! Rapaz, rapaz, bicho, eu sou um cara renovado agora, bicho, eu fui pra igreja, né? O pastor lá me mergulhou três vezes na água, água gelada, retada, né? Aí disse, a partir de hoje você é uma alma renovada, você não vai mais beber, não vai mais fazer farra, seu nome agora é Jacob. Aí eu, beleza, cheguei em casa, meu irmão, aquele calor desgramado, o sol retado, abri a geladeira, peguei logo uma escola, mergulhei três vezes na água e disse, agora você é uma bebida renovada, seu nome agora é Danone. Aí pronto, bebi.